E eu fiquei bem chateada que logo no primeiro vídeo do ano a gente já vai perdendo a fé na humanidade. Amores, feliz ano novo pra nós! Contem comigo pra compartilhar muita arte nesse ano de 2023. Inclusive, se você tiver vontade de fazer o meu curso, eu não sei quando, como, onde eu vou abrir, mas deixa o seu e-mail aqui nesse formulário na descrição do vídeo e aí eu vou avisando. Hoje é sexta-feira dia 13 de janeiro, sexta-feira 13. E provavelmente você já sabe que os vídeos de sexta-feira são os vídeos de notícia. E eu fiquei bem chateada que logo no primeiro vídeo do ano a gente já vai perdendo a fé na humanidade, mas não tinha como passar por esse assunto sem comentar. Dia 8 de janeiro, uma série de obras de arte foram depredadas na capital do nosso país, Brasília, durante a invasão aos prédios da Praça dos Três Poderes. Eu quero começar contextualizando esse espaço, a Praça dos Três Poderes. É um espaço público em Brasília, com três edifícios idealizados por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer na década de 50 e que abrigam os três poderes executivo, legislativo e judiciário que ocupam, respectivamente, o Palácio do Planalto, onde fica o Gabinete do Presidente da República, o Congresso Nacional, que abriga o Senado e a Câmara dos Deputados, e o Supremo Tribunal Federal. No relatório do Plano Piloto, de 1957, o Lúcio Costa escreve sobre a Praça dos Três Poderes. Destacam-se no conjunto os edifícios destinados aos poderes fundamentais que, sendo em número de três e autônomos, encontram no triângulo equilátero, vinculado à arquitetura da mais remota antiguidade, forma elementar apropriada para contá-los. Essa foto panorâmica numerada com o que é cada construção é excelente pra gente se localizar em Brasília. Se quiser, pausa o vídeo pra entender onde é cada um dos prédios que eu citei. Importante dizer que o conjunto urbanístico-arquitetônico de Brasília é tombado e considerado patrimônio mundial pela Unesco. Mas Brasília é todo um capítulo à parte, essa introdução era só pra gente contextualizar o ocorrido. O que eu quero compartilhar aqui no vídeo são as obras de arte que foram atacadas, danificadas e até destruídas durante a invasão. Logo na segunda dia 9, o Palácio do Planalto divulgou um relatório preliminar com as obras danificadas, entre elas a obra Bandeira do Brasil, de Jorge Eduardo, de 1995, que foi encontrada boiando na água que inundou o térreo. A obra é uma reprodução da bandeira nacional localizada em frente à sede do governo em Brasília e o artista revelou ter realizado essa obra pro então presidente Fernando Henrique Cardoso. No terceiro andar do edifício, um painel de Dica Valcante de 1962 foi perfurado pelo menos cinco vezes. Na pintura vemos quatro mulheres negras realizando atividades diversas em uma paisagem bem brasileira. O Dica Valcante pintou muitas mulheres negras com essa brasilidade que foi muito incorporada e celebrada pelos pintores modernistas. Essa pintura é grande e o Dica Valcante teve uma prática de pintura mural. O painel ficava exposto em destaque no Salão Nobre e foi avaliado em 8 milhões de reais. A escultura oflautista de Bruno Jorge foi destruída a ponto de pedaços ficarem espalhados pelo chão. Bruno Jorge foi um escultor brasileiro, filho de imigrantes italianos, que participou também do movimento modernista. É dele a escultura dos candangos que fica exposta ao ar livre na Praça dos Três Poderes. A escultura em bronze celebra os trabalhadores que construíram Brasília e no abraço representa a união dos três poderes. Na obra Galhos e sombras de Franz Krasberg, galhos que faziam parte do trabalho foram quebrados e jogados longe. Krasberg foi um artista polonês naturalizado brasileiro que criou muitas obras com raízes e troncos calcinados que refletem sua preocupação com a preservação do meio ambiente. A Vênus apocalíptica da artista argentina Marta Minurin foi levada para fora do planalto. Marta Minurin é bastante reconhecida no cenário da arte contemporânea mundial e a escultura da Vênus, criada a partir de estudos de obras clássicas, representa a mobilidade e a liberdade feminina. Uma mesa vitrine do designer Sérgio Rodrigues teve o vidro quebrado. Sérgio Rodrigues é contemporâneo de Oscar Niemeyer e um nome super importante do design brasileiro. Desenharam um bigode sugestivo no retrato de José Bonifácio e o diretor de curadoria dos palácios presidenciais, Rogério Carvalho, avaliou que a maioria das obras podem ser restauradas com exceção do relógio Baltazar Martineau. O relógio é considerado um objeto raro que foi dado de presente a Dom João VI pela corte do Luís XIV da França. O objeto foi desenhado por André Charles Bulli e fabricado pelo relogioeiro francês Baltazar Martineau no fim do século XVIII, pouco antes de ser trazido para o Brasil. Atualmente existem apenas dois relógios desse autor, um é menor que esse e fica no Palácio de Versalhes e esse aqui do Brasil, que aí a gente não sabe o que vai acontecer, né? O Instituto Amilcar de Castro comunicou no Instagram que em 2018 a comissão de curadoria lá dos palácios presidenciais entrou em contato pedindo para que eles participassem da renovação do acervo. O Instituto cedeu uma escultura do Amilcar de Castro e sim, a escultura também foi vítima na invasão. Na terça-feira, dia 10, a Câmara dos Deputados divulgou um relatório preliminar dizendo que dos 46 objetos expostos na vitrine do Salão Verde, seis foram perdidos, desaparecidos ou danificados que não tem como restaurar, mas o restante é possível restauro. O muro escultórico de Atos Bulcão de 1976 foi perfurado na base. Atos Bulcão participou da construção de Brasília colaborando com o Niemeyer, são muitos trabalhos dele na cidade, como o painel de azulejos na Igreja Nossa Senhora de Fátima, da Catedral Metropolitana de Brasília e no aeroporto. A bailarina de Vitor Brechere foi descolada da base e encontrada no chão da Câmara dos Deputados. A escultura foi concebida nos anos 20 e evoca a delicadeza e a sutileza das bailarinas e dos artistas. Brechere foi um escultor ítalo-brasileiro importante no movimento modernista. Ele tem diversas esculturas em espaços públicos do Brasil, entre elas o Monumento às Bandeiras em São Paulo. A escultura Maria Maria de Sônia Ebling de 1980 foi marcada com paulada. Sônia Ebling foi uma escultora brasileira nascida em 1918 no Rio Grande do Sul e participou inclusive na Bienal de São Paulo. A Câmara informou que não foram danificadas a escultura conhecida como Anjo de Alfredo Seschiati, o painel Candangos de Emiliano de Cavalcante, o painel Araguaia de Mariane Peretti e alumbramento também de Mariane Peretti. Já no Supremo Tribunal Federal, a cadeira da ministra Rosa Weber, que é do designer Jorge Zalzupim, foi arrancada, assim como o crucifixo que foi arrancado da parede e o brasão que foi levado para fora do prédio. Na parte externa, a escultura A Justiça de Alfredo Seschiati, de 1961, além da bandeira pendurada no pescoço, também ganhou um escrito Perdeu Mané. Alfredo Seschiati, artista brasileiro nascido em Belo Horizonte, esculpiu em uma pedra de granito um monumento que representa uma mulher sentada e vendada, segurando uma espada, um dos símbolos mais usados para caracterizar as deusas greco-romanas das leis e da justiça. Quero aproveitar esse tema e comentar sobre outra obra, Orixás, de Dijanira da Mota e Silva, de 1962, que tinha sido retirada do Palácio do Planalto na gestão anterior e que agora está em exposição na mostra Brasil Futuro – As Formas da Democracia, em cartaz no Museu Nacional da República. Descobriu-se que essa pintura foi furada com uma caneta em algum momento. Conforme escreveu a curadora Lília Schwartz, a pintura retrata Yansan, Oxum e Iemanjá, com suas vestes, adereços e ferramentas das culturas de matriz afro-brasileira em destaque. O furo de caneta foi feito no saiote de Oxum. Ao final da exposição, a obra deve retornar ao Palácio do Planalto. Eu vou terminar esse vídeo com uma passagem da autobiografia de Darwin, que eu compartilhei lá no meu Instagram, porque eu sinto que a minha missão de vida é colaborar para que as pessoas entendam a importância da arte na nossa subjetividade e na experiência em sociedade. Se tivesse de voltar a viver minha vida, eu estabeleceria uma regra de ler poesia e ouvir música pelo menos uma vez por semana. A perda desses gostos é uma perda da felicidade e possivelmente seja danosa ao intelecto e mais provavelmente ao caráter moral, ao enfraquecer a parte emotiva da nossa natureza. Seguimos, gente! Viva a democracia! Beijos e até já!